O Diego abriu a porteira pouca pra ele até uma da noite, olha lá, já saíram mais! É final, olha que final! É final, nossa senhora, gente! Segurou! Quem tá gostando do Rodem Cavalos faz barulho, bate palmas! Que verdadeiro show em Gui Kimora! Rapaz, não é à toa que na opinião de vários experts do rodeio, esse é um dos melhores animais do cutiano, olha o tanto que essa égua sobe! E eu falei a semana inteira dela, porque pulou vários irmãos dela, ela é filha do Rio Bravo, olha quando vai crescendo o pulo agora, onde sobe e puxa o boiadeiro, o Diego dos Grandes Calvois da Nova Sábado do Rodeio, mas essa é a Dama da Noite da WR, do saudoso Valtinho e do Roberto de Biasi. Parabénsinho, parabéns!